Olá, meus irmãos. Hoje vamos curvar as nossas cabeças diante do nosso Pai. Pai amado, nossos corações atentamente se abrem para receber de Ti a benção pela palavra da vida eterna. Fala conosco tudo o que é necessário para a nossa devida preparação ao tão glorioso dia em que estamos esperando. Nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Amém. Temos falado muito a respeito do tempo em que vivemos, a atualidade. Eu, pessoalmente, estou no pastorado mais de 60 anos. Tive momentos esplendorosos, maravilhosos. Tive momentos, a sós, com o Senhor Jesus. Eu vi Ele. Às vezes, eu tenho receio de falar as coisas. A gente ouve tanta mentira e as coisas que eu falo são verdadeiras. E são tão fenomenais e maravilhosos que as pessoas vão duvidar. Agora, eu falo consciente de que a mentira dá direito paternal. A Satanás está na Bíblia. Ele é o pai da mentira. E todos que mentem como espírito. O mundo tem três espíritos. O espírito da pessoa. A pessoa nasce criança. Ele já vem dentro de um formato do legado de quem gerou, da família. Existe espírito enganador. E o que mais se encontra na Bíblia, fala sobre isto. Nas igrejas, são espírito enganador. Igreja, toda ela, sobre poder do enganador. Tanto é que o próprio Jesus, na Bíblia, que quando Ele vier, vai surpreender muitos pastores famosos. E que os pastores só vão ficar sabendo que estiveram a serviço de Satanás, pensando todo o tempo ser amado de Deus. É aqui que a gente tem que ter cuidado. para início de nosso conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus se resume numa frase. O meu povo foi destruído por uma só razão. Está escrito na Bíblia. Algumas vezes. por falta de uma coisa só. Conhecimento. Jesus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós temos um conceito de que a verdade está na gente, na responsabilidade pessoal. Jesus está falando de uma outra coisa. Conhecereis. É preciso conhecer. Agora, um homem natural, ele vai pensar, onde é que eu posso encontrar? Tem verdade para vender? Um livro? Não está falando a respeito de coisas naturais. Existe neste mundo, existe três. Três mundos. O mundo dos mortos. Jesus usou essa frase. Deixa os mortos. Sepultar os mortos. O homem que não está na igreja em Cristo, Jesus, para Deus, ele está morto. A morte reinou desde Adão. Por isto que o homem não conhece Deus e Deus ignora o homem. Não porque Deus fosse vingativo ou porque Deus fosse iracondo. Não. Deus é amor. E a Bíblia passou a dizer que Deus é sofredor. porque Deus amava o mundo de tal maneira que ele encontrou uma solução reverter o acontecimento, a perda dos anjos. Muitos, muitos, muitos anjos do reino do céu um terço. É só você dividir uma coisa em três pedaços iguais, dois pedaços de tamanhos iguais, ficaria com Deus. E um terço ficaria com satanás. Um terço satanás enganou com mentira e pecaram contra Deus e satanás acusou Deus. Deus não pode perdoar. Deus não tem esse poder porque Deus é a verdade. Se alguém mentir, é meu. Eu enganei eles com a mentira. Eles creram em mim, são meus. E satanás passou a ser Deus deste planeta. quando foi isto? Muito tempo. Mas a contagem dentro dos parâmetros de direito, o tempo da existência deste anjo maravilhoso e brilhante que eu já preguei fartamente a respeito, tempo dele mudou. A partir de agora uma nova contagem de tempo. O tempo que ele foi bom, perfeito, e o tempo que ele pecou, criando a mentira, então ele tem direito a viver o mesmo tempo que ele foi por longo tempo honesto e verdadeiro. E, na verdade, ele se tornou absoluto. não haveria tempo do fim para ele. Ele seria eterno se Deus não usasse de um meio o meio de livrar, reverter, tornar ao céu vida eterna de onde viemos, o direito da razão inversa, que eu sou o maior pregador desta frase inventada por mim. Direito da razão inversa. Todo direito de Satanás de ser Deus da humanidade para toda a eternidade porque o homem pecou. Deus encontrou a solução do direito inverso. É isso aí. Que direito inverso? Se Deus enviar alguém superior ao homem? Porque Satanás não é superior ao homem. por direito ele é Deus dos homens que pecaram, não com os anjos que são os homens que não pecaram. Então, o poder de Satanás, direito dele, está no homem, o ser humano que acreditou na mentira. então está na Bíblia claramente que Deus enviaria a verdade e a verdade seria superior neste planeta de homens de seres humanos cujo Deus era o anjo maior, Deus enviaria um ser celestial superior alô se vê Satanás quem Deus iria gerar o filho? Satanás deve ter dado gargalhada ó Deus tu não tem aquilo genital que nós falamos e no céu não existe mulher tu vai fazer filho ali e por que não faz criatura que é o teu poder que tu está acostumado Deus respondeu no teu planeta sobre teu governo e sobre teu poder o direito deu o direito deles neles que pecaram acreditando na mentira pecaram contra mim porque mentiram acreditaram na mentira que eu tinha avisado mas agora eu vou enviar um ser superior no teu planeta disse Deus a Satanás está escrito na Bíblia de várias formas só que em linguagem metafórica só para quem tem o Espírito Santo é que como Jesus disse eu vos enviarei o Espírito Santo o Espírito de vida e da verdade quem tem o Espírito Santo não mente e só quem tem o Espírito Santo recebe e tem o conhecimento porque o Espírito diz Jesus então ele nos guia em toda verdade ele nos livra ele nos consola o Espírito Santo é consolador ele nos guia tudo por isto que Jesus único filho do Criador Deus é Criador anjos céu universo tudo quanto existe foi por ele criado ele criou com palavra e pela vez única verdadeira ele iria gerar um filho com palavra fecundar numa virgem que é humana porque também faz parte entre homem e mulher na terra mulher porque participou ouvindo as mentiras de Satanás mentira fantástica maravilhosa fantasiosa gloriosa e todos se interessavam em ouvi-los eram pessoas gentis maravilhosas tal como Deus criou mas desobedeceram Deus não havia motivo para desobedecer mas deveria obedecer simplesmente dois terços não quis conversa nem ouvi-lo para obedecer e Jesus foi um deles mas Deus então encontrou uma solução neste mundo um herdeiro de Deus para ser herdeiro tem que vir neste planeta gerado numa mulher gerado por Deus Deus não tem genital mas ele com palavra criou um espermatozoide tu és meu filho hoje te gerei Deus usa sempre o verbo no passado te gerei imediatamente a virgem engravidou-se sendo ele filho gerado do altíssimo ele é superior naturalmente enquanto infantil ao recém nascido a virgem teve que fugir e crescer no Egito lugar distante desconhecido do povo de Deus Israel e lá o Senhor Jesus cresceu viveu com os pescadores como trabalhando na profissão do pai serrando madeira fazendo armário naturalmente até que ele tivesse a idade suficiente maduro para iniciar o rápido período do seu ministério então ele começou foi batizado por João Batista porque ele tinha que entrar dentro dos parâmetros de uma nova forma de vida e João Batista era único natural ser humano enviado de Deus também de lá do céu preparar caminho contemporâneo de Jesus no mesmo tempo nasceram em tempos iguais só que João Batista ele ia viver pouco para fazer todo o preparo para que o povo acreditasse e ouvisse ao Senhor Jesus porque quem o receber e crer terá vida eterna porque ele é filho de Deus gerado numa virgem então a função de João Batista era pregar referente a um ser diferenciado enviado de Deus porque ele seria aquele que venceria o único inimigo de Deus Satanás o anjo maior assim foi todo mundo conhece toda a história do Senhor Jesus só que eu estou entrando neste nesta parte que eu já preguei sobre isto fartamente mas eu preciso aqui esclarecer algumas coisas Jesus venceu pagou com a morte no ano do tempo dele acontece que Deus teria que viver deixar Jesus aqui na terra como se estivesse morto Jesus retornou ao céu diferente daquele que desceu a terra para nascer numa virgem Jesus foi recebido com uma festa jamais existida antes de sua presença sua existência uma grande na bíblia grande festa e Jesus sentou-se à direita de Deus direita significa herdeiro isto dentro da cultura humana esquerda seria o oposto por isso que o ser humano tem dois braços dois olhos duas pernas isso faz parte da vida direita e esquerda esquerda é servidão direita é herdeiro então Senhor Jesus lá teria que ficar dois mil anos dois mil anos três vezes desde do homem que pecou Adão dois mil e dezoito dezesseis anos porque tudo vem dentro da conjugação de número número seis duas vezes seis é doze doze vezes doze cento e quarenta e quatro cento e quarenta e quatro para o Deus altíssimo é apenas uma geraçãozinha uma geração e terá que ter a divisão dentro da natureza tudo gira em torno de doze para o homem para o homem e mais dois catorze para aquele que for de Deus Deus descansou no sétimo dia então sétimo milênio seria de Deus criador mas mas para isto Deus teria que preparar um povo e esse povo seria diferenciado de todos os demais porque era um povo de Deus mas eles não poderiam herdar o reino do céu mas aquele que Deus enviasse e ele pagasse o preço e conquistasse o direito de sentar-se à direita de Deus é porque ele conseguiu a façanha quase absolutamente impossível terá que viver sem cometer sequer um único pecado mas que pecado não existia pecado então teria que existir Deus teria que preparar sobre direito de satanás de elaborar isto é pecado comer aquilo é pecado fazer mais aquilo é pecado e então todo o pecado do velho testamento da bíblia não é da autoria de Deus altíssimo mas porque que está escrito Deus pode ver que Deus ninguém podia vê-lo Deus falava através do fogo até Moisés íntimo de Deus que falava com Deus a todo instante não poderia vê-lo por que direito do Deus deste mundo Lúcifer satanás como queira ele era dono deste planeta por causa do ser humano porque pecaram então Deus enviou alguém superior a satanás neste planeta alguém que fosse gerado por Deus que já falei agora há pouco então Senhor Jesus sendo superior a satanás ele não usufruiu neste planeta na sua vida no seu tempo na sua idade não teve regalias coleção de roupas novas teria que viver como pobre andar a pé nada de carruagem que era a locomotiva da época até pouco tempo atrás então Senhor Jesus viveu a pobreza e o evangelho era especificamente aos pobres porque porque Deus Jesus vencendo satanás ele alcançando o direito de ser rei deste planeta para aqueles que nele crescem em verso da mentira de satanás então a mentira todo mentiroso passa a ser filho dele está na bíblia porém o Senhor Jesus adquiriu o direito de apagar e inutilizar até o pecado da mentira ele teria teria o poder se ele no seu período normal estabelecido na concordância entre próprio Deus e satanás ou Lúcifer então Senhor Jesus na véspera da sua crucificação satanás foi convocado e foi colocado na parede a pergunta do Deus Altíssimo Criador pai pela única vez em toda sua existência um filho aqui na terra sem privilégio sem nenhum direito sendo dono de tudo porque tudo aquilo que ele adquirisse nos termos do direito de satanás ao que pecasse Jesus pagou como pecador não pecando como criminoso não tendo matado ninguém tudo isto para adquirir o direito inverso vida eterna para aquele que foi condenado com a morte acusado de pecado não tendo pecado como testemunha 24 anjos os mais antigos chamado anjos anciãos testemunharam assistiram e quando satanás foi convocado diante de Deus a pergunta Jesus não havia pecado para nossa felicidade ele fez de todo porque nós futuro humanidade céu dependeria da vitória um anjo conseguiu a façanha de separar-se de Deus e formar o seu reino independente de Deus o ser independente não havia problema só que os homens viviam como animais por que porque satanás não tinha poder ele só tinha o poder dentro da sua limitação de direito então era guerra luta batalha de tudo quanto é lado humano contra humano um país contra outro cada um armado com um pedaço de pau outro com outro instrumento e assim o ser humano então Jesus voltou ao céu vitorioso só que Deus teria que passar o seu dois dia de Deus que era na verdade de Jesus dois dias significa dois mil anos resultante da multiplicação de 144 versos 14 porque 14 duas vezes a mais do 12 12 é o número do homem 144 12 vezes 12 144 144 144 vezes 12 é mil setecentos e pouco aí começa a contagem dos dois dias dois duas 144 144 versos 14 12 mais dois para completar 14 número de Deus sete mais sete da 2016 então 2016 de Cristo já passou e nós estamos dentro do limite e ponto final mas o mundo ainda vai continuar mil anos com uma diferença Jesus governo rei absoluto e quem foi leal a ele que colocou-se como amigo dele creu fiel e leal permanente e todos esses anos passados dois mil e dezesseis anos o mundo esteve sobre o poder total absoluto de satanás mesmo os crentes nem o próprio Deus tinha que obedecer Deus formou aqui os judeus descendentes de Abraão para que? para formar um país um povo por isso que a bíblia é dividida em duas partes velho testamento é para os judeus e também para porque tem muitos na verdade enganado por satanás nós não sendo judeus Jesus nos trouxe uma nova forma de vida ser filho do Deus Altíssimo direito conquistado por Jesus um direito de que sendo filho do Deus Altíssimo nada nada absolutamente nada será pecado para para você por que? porque o pecado é como um animal comparo um animal animal não usa cueca animal faz sexo com a fêmea macho na frente dos outros não sente vergonha por quê? porque a vergonha vem da lei a lei de Deus não é de Deus Altíssimo celestial é lei de satanás ele é o Deus deste mundo e Deus foi necessário aceitar porque o mundo estava o povo estava morto para Deus está na Bíblia então Jesus é a ressurreição vivemos para uma nova ordem aqui é que está algumas dificuldades que eu estou vivendo não existe mais pecado para aquele que está em Cristo está na Bíblia nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus mas não para por ali aquele que não anda segundo a carne mas que anda segundo o Espírito porque são três elementos que você tem que ter direito corpo alma e Espírito corpo Deus alma Jesus e o Espírito Jesus conseguiu com a morte dele sem pecado o direito de enviar-nos o Espírito Santo o que é Espírito Santo Espírito de Cristo você continua você se você é Antônio você é corintiano o outro é José é palmeirense e e vocês começam a frequentar a igreja verdadeira e o Espírito Santo de Jesus passa a habitar tanto no palmeirense como no corintiano os dois são irmãos não é irmão imposto tem que você amar aquele que é do outro time que eu nem sei o que eu falei e você que é corintiano não precisa mandar o Espírito quem tem a Bíblia fala na comunhão do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo quando ele vê do outro lado da rua uma pessoa que tem o Espírito Santo ele sente a comunhão sem explicar sem perguntar basta que o outro também não adianta ele ter e eu não ter então o Espírito Santo é o Espírito de paz a comunhão do Espírito Santo às vezes o indivíduo está numa igreja veio de uma outra igreja evangélica de Bíblia na mão o Espírito Santo que está em mim não é o que está nele nele está pode não ser Espírito maligno enganador em geral é mas o Espírito natural pelo fruto diz a Bíblia conhecereis a árvore se você tem uma laranjeira aquela árvore aquele pé só vai da laranja se você quiser abacate ou se você é um abacate e você for frequentar uma igreja que é laranjeira é como se fosse é o que Jesus está falando ensinando a Nipo é uma igreja diferenciada Jesus falou comigo que eu não devo convidar ninguém que eu recebesse todos que viessem então eu recebo porque ele que envia eu só não recuso porém ocasionalmente vem pessoa que tem uma outra concepção de vida outro espírito por exemplo o espírito do velho testamento espírito de temor o espírito de severidade velho testamento lê muito velho testamento não adianta querer agora adaptar-se ao novo testamento porque pode ter até cometido pecado contra o espírito santo e nunca mais eu tive um amigo professor que lecionava na mesma escola que eu e ele me perguntou se o negócio do espírito santo batismo com o espírito santo ele era um pastor presbiteriano se era verdade eu disse é ele disse olha professor o senhor é famoso é o professor mais querido da escola e na escola particular a tua fama é conhecida até a escola aqui os alunos ficam ficam vaidosos porque o senhor é professor aqui agora o que me estranha que o senhor frequenta uma igreja assembleia de Deus pentecostal eu disse perfeitamente só uma pergunta que eu queria fazer eu nunca acreditei nisto porque toda pessoa que eu conhecia era gente muito simples mas o professor mais querido da escola que dá aula em cursinho e o senhor é pentecostal o senhor fala língua estranha eu disse falo por favor dá pra falar um pouco pra eu ouvir pra ver como é que é eu disse eu até esqueço o nome dele lá em Osasco faz tanto tempo isto eu disse a coisa não é assim quando vocês tiverem comunhão com Deus comunhão com o Espírito com Jesus não é toda hora também mas naquele momento que você está em Espírito você sente a presença dele e se você não pedir ele não te dá mas se você pedir ele te dá e você vai começar a falar línguas estranhas não é como você quer porque tem muitas igrejas aí que o pastor não tem o Espírito Santo e como é que a gente sabe porque sempre fala a mesma coisa batati e batatá língua estranha você não sabe o que está falando e não fica com palavrinha curta e você não entende do que fala mas faz uma experiência ora fica de joelho peça com a tua mente nele onde estiver dois ou três reunidos no meu nome estou no meio dele não precisa de dois sozinho fica coloca a tua mente quando você pensar nele que você tem um olho da mente com a mente você olhar ele estará ali aí ele pensou e falou comigo eu já estou terminando o meu período que o pastor presbiteriano é por contrato então a gente é escolhido de uma igreja entre vários concorrente então ele fica por tempo dois três anos e o meu tempo está findando eu já estou com uma outra igreja no outro bairro então já estou despedindo mesmo vou fazer uma experiência e no culto seguinte no culto de oração ele falou aquilo que falou comigo que eu falei para ele aliás e ele disse que aquilo que está escrito na bíblia é a verdade se você buscar assim fizer assim em comunhão você começa a ter diante de você a presença do espírito santo e você começa a falar línguas que você não sabe que está falando e pregou isto e no dia seguinte ele veio à escola com uma alegria e dizendo que pela primeira vez na vida dele ele havia pregado sem leitura porque todo presbiteriano ele escreve a mensagem e prega lendo embora quase decorado mas sempre acompanhando e pela primeira vez aí ele me contou que duas mulheres havia feito essa experiência junto e havia recebido o batismo com o espírito santo e depois no final da semana ele veio me convidar você não quer pregar na minha igreja o pessoal está curioso quer te conhecer porque já quase a metade ou mais da metade da igreja já receberam esse espírito santo aí ele parou e disse quase chorando professor Tandinho porque todos os outros receberam e eu não eu estou com vergonha que eu que sou pastor deles deveria ter sido o primeiro mas eu estou esperando e nada será que eu pequei contra o espírito santo eu disse não eu creio que não porque quem peca contra o espírito santo não vai fazer o que você fez fica esperando aí a escola não queria mais dispensá-lo e a escola que também a nova que ele estava lecionando também já tinha feito contrato com ele verbal mas não queria abrir mão e ele se tornou pastor de duas igrejas presbiterianas que é difícil quase impossível ter acontecido isto os dois concordaram em dividir o mesmo pastor e até melhorou o salário dele um amigo meu professor colega nunca mais soube ele a última vez ele chorando me contou isto pois bem até parte da minha família congregou ali em Osasco tenho até saudade dele faz muitos anos muitos anos que eu lecionava e tenho saudade desse tempo pois bem queridos irmãos a experiência do Espírito Santo Jesus um dia uma pessoa disse Jesus andou expulsando o demônio das pessoas e um deles disse que Jesus estava expulsando o demônio com poder do demônio aí Jesus disse todo pecado que o homem cometer será perdoado até contra mim o filho do homem será perdoado mas quem falar a palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado aí eu fico pensando será que esse meu amigo até por uma de um descuido deva ter falado uma palavra semelhante contra o Espírito Santo por isso ele não recebeu eu só sei de uma coisa eu conheço pastores da NEPO está na minha igreja que ele é homem de oração e eu descobri que ele não tem o Espírito Santo e ninguém ora mais do que ele por por que eu sei que ele não tem o Espírito Santo é o que Jesus disse pelo fruto se conhece a árvore quem tem o Espírito Santo o comportamento o objetivo é outro quem tem o Espírito Santo ele só pensa numa coisa lá vida eterna lá aqui também todo mundo quer uma vida razoavelmente satisfatória sem falta das coisas eu também tenho só que todos nós o direito que Satanás tem de nos tentar por uma única forma direito tirar de nós palavra contra o Altíssimo até contra o Altíssimo será perdoado dependendo eu creio mas quem pecar contra o Espírito Santo pelo que eu estou contando para vocês que aconteceu com pastor amigo professor amigo meu toda igreja a última vez que eu conversei com ele sem exceção sem uma única alma sem ser batizado com o Espírito Santo ele chorando me contou isto foi quando ele perguntou se ele não tinha pecado contra o Espírito Santo e aquilo me marcou porque pecar contra o Espírito Santo é a coisa mais fácil uma gozação quando de fato a pessoa tem o Espírito Santo por exemplo eu conheço um pastor que tornou presidente do ministério ele tirou pastores e começou aposentar e colocar outro pastor no lugar de pastores esse indivíduo não será perdoado nunca mais porque pecou contra o Espírito Santo e para dizer a verdade dói para mim a Assembleia de Deus não é mais a mesma primeiro teologia é pecado contra o Espírito Santo porque quando eu vos enviar o Espírito Santo ele vos guiará em toda verdade ele vos ensinará todas as coisas aprendei de mim diz o Senhor Jesus que eu sou manso e humilde de coração cadê ele Espírito Santo Jesus fala comigo frequentemente a todo qualquer minuto não tem esse negócio de esperar uma hora e fazer campanha para falar com ele e fazer vários sacrifícios não existe isto na Bíblia não nós estamos vivendo no novo testamento Jesus ouve o teu pensamento a única coisa que tem que tomar cuidado por causa de Satanás é a palavra que sair da nossa boca disse o Senhor Jesus que nos contamina então tem que tomar muito cuidado o que sai da boca referente coisa de Deus as coisas de Deus tem que tomar muito cuidado por causa do Espírito Santo porque pecar contra o Espírito Santo a nossa igreja é assim eu não mudo um pastor de um lugar pastor o mamouro que está no comando o pastor vai para um lugar amando do Espírito Santo se ele não for não vai ninguém vai por simpatia porque é por família e é o que está acontecendo nas igrejas assembleias de Deus todas as igrejas agora o pastor antes de morrer já deixa um vice que é filho dele e outro que já deixa alguém da família isto tudo é pecado contra o Espírito Santo é isto que eu gostaria de falar neste momento final até ao meu amigo da Itália meu grande amigo eu estou evitando falar teu nome mas um abração querido meu grande amigo eu só queria dizer para você que está na Bíblia meu caro o Papa Francisco este homem é um Papa íntegro porque está na Bíblia ele é o sexto depois do Pio XII Pio XII é passado existe vários jogos de número que ele morreu em 57 58 58 é data marco que separa o passado e o futuro a última fase estamos na fase final muito breve Jesus o mundo não vai acabar o que vai acontecer que Jesus vai assumir isso está no Apocalipse depois de tantos milhares de anos Deus nunca foi rei Deus é Deus no céu porém a igreja vivia correndo fugindo e sendo perseguido e assassinado mas agora estamos a véspera do governo de Cristo pessoal eu quero que o meu amigo saiba está na Bíblia o que vier depois do Francisco saia saia da igreja seus amigos também porque porque ele vai ser usado e é enviado de Satanás porque o Francisco o Papa Francisco ele é o último e ele sabe disto então o que vai acontecer com a igreja católica apostólica romana é o que aconteceu está acontecendo agora com a minha igreja minha denominação assembleia de Deus todos receberam dinheiro do anticristo o anticristo conheci o emissário a pessoa número um dele é aquele que ofereceu dinheiro quanto eu quisesse compraria terreno onde eu quisesse porque se o terreno fosse caro eles pagariam o preço que a pessoa quisesse se ali fosse o lugar que eu gostaria que fosse a igreja do tamanho que o senhor quiser pode até ter sido uma mentira mas que eu ouvi eu ouvi me ofereceram ele um templo do tamanho que o senhor quiser e do lado do templo da igreja uma universidade faculdade com várias disciplinas tudo no teu nome eu ia ficar milionário porque não era para a igreja era para mim só tem um detalhe o espírito santo falou comigo quando eu estive visitando ele na Coreia um templo maravilhoso uma multidão incontável Espírito Santo falou comigo isto não é meu a esposa dele me fez me recebeu com um jantar neste momento eu nem lembro se é jantar ou almoço eu sei que era uma multidão de pessoas nobres do país e foi recebido como um príncipe só que eu guardei silêncio depois que eu voltei para o Brasil eles insistem no dinheiro e aqui tem outra história que compraram e pagamos sem prestações de 10 mil todo mês não estando mais porque venderam o nosso templo que era nosso que nós compramos só que o dono não tinha documento ele não era dono de todo o terreno está no cartório mas esses homens são poderosos dinheiro a maçonaria só tem um detalhe estamos às vésperas e o juízo de Deus está escrito a vingança o dia da vingança essa pregação será na próxima oportunidade vamos orar pai graça te damos pela graça sabendo sempre o significado da graça graça é graça tu disseste de graça recebeste de graça dai a verdadeira igreja é como tu enviaste tu pagaste sendo dono de tudo para dar-nos de graça porque pobre não tem o que dar e o evangelho é pregado aos pobres porque para ti o valor do homem está nele não no dinheiro que ele tem por isso a nossa igreja aprendemos de ti pai não falar em dinheiro ninguém sabe se deu quanto deu e tu nos abençoaste até hoje nos 40 anos de sua da nossa existência damos-te graça nesta oportunidade em nome de Jesus o amor de nosso pai a graça do senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos agora e sempre amém amém